Ela Pula Ela é minha cara, ela é joia rara, ela é linda, ararinha, é o meu amor, vou batendo asas na alma quando vou E vejo o Cristo aos meus pés, é dentou, ela é minha, ela sabe a gíria, ela gira, ela ginga, é como uma flor Ela brinca, ela sai na brisa, ela anima, ararinha, é o meu amor O sol vai esquentar a pena na canção O chão só quer achar o céu na vida Só com ela eu sou, ela é meu amor, fly in love